Já de reserva, um tempinho que seja exclusivamente para comer. Mas antes, ela praticamente só engolia. Quando eu estava com fome, eu queria comer até o reboco da parede, gente, era terrível. E assim, falando isso hoje, eu falo brincando, mas era verdade. Parece que o salgadinho que eu comia, o sanduíche que eu comia, não era suficiente, não me nutria de maneira suficiente. Eu sempre queria mais, mais, mais. Sem ligar para o que comia e ainda mastigando poucas vezes, tinha esse corpo que não a agradava. Ela procurou uma nutricionista e lá descobriu que para ter a aparência que sonhava, essa de agora, toda sarada e saudável, tinha que mudar não só o que colocava no prato. A tendência das pessoas é, às vezes, em cada garfada de alimento, gastar aí, mastigar aí em torno de 4 a 5 vezes. Enquanto o ideal, seriam 25 a 30 vezes. Hoje, a Jade reaprendeu a comer. E isso não significa apenas alimentos saudáveis. Mesmo quando ela não tem tempo para não tirar o foco da mastigação, a alimentação é assim, longe de aparelhos eletrônicos, principalmente do celular. O momento da refeição precisa ser um momento de prioridade. A pessoa precisa observar o que ela está comendo, qual a quantidade do que ela está comendo, quantas vezes ela está mastigando. Ela precisa ter o hábito de descansar o garfo ali sobre o prato e não ficar ali o tempo todo só, né, colocando, ingerindo os alimentos de forma aleatória, sem perceber o que ela está consumindo. Comer devagar, mastigando mais vezes, sentindo o sabor da comida, ajuda o cérebro a entender que está satisfeito e o organismo a ficar saciado por mais tempo. Isso reduz a vontade de beliscar um docinho, um salgadinho toda hora. Aí o resultado vem na balança, emagrecimento ou troca de gordura por massa magra. Hoje eu estou aprendendo a identificar melhor os alimentos que eu como, a entender como que aqueles nutrientes vão me ajudar no dia a dia. Eu demoro um pouquinho para comer, vai uns 30, 40 minutos, eu mastigo com calma. Eu antes tinha mania de tomar um refrigerante junto com a alimentação, hoje eu não tomo mais o refrigerante com a alimentação, eu tento beber um líquido depois, é uma água, um suco natural, mas assim, sempre coisas saudáveis mesmo e o mínimo possível de tempero, sentir o gosto da comida de verdade. Para quem muda a alimentação, preferindo os pratos integrais, saiba que eles também exigem mais mastigação para terem as fibras melhor absorvidas. E por fim, engolir pedaços grandes, isso de qualquer comida, pode além de atrapalhar o emagrecimento, ajudar a desenvolver inflamações e alergias. Isso gera um desequilíbrio na própria flora intestinal, podendo alterar o funcionamento do intestino, sensação de plenitude gástrica muito ruim, dor, desconforto, produção de gases, então muitas consequências prejudiciais.